Lá o Altíssimo que nos protegeu para chegarmos bem ao IJ. Dizer também que nós, na marcha que fizemos para as eleições, começamos a andar com uma campanha vitoriosa aqui no IJ. Foi no IJ, seu secretário, lembra-se? Em 2000 e... 2000 e... 2021. Em março de 2021. Viemos aqui comemorar o 13 de março e tivemos uma enorme recessão à entrada daqui do IJ. Muito grande a recessão. E foi um pouco... 2021, é o que eu estou a dizer. E marcou, de forma muito forte, o percurso que nós fizemos a seguir. Muito importante esse percurso. Eu falo disto porque não tivemos a possibilidade de vir ao IJ durante o período da campanha eleitoral. Eu quero agradecer a vossa compreensão. Nós tivemos que nos repartir. Nós tivemos uma pré-campanha que foi muito complicada, quando tivemos que andar muito dentro e fora do país. E roubou-nos tempo para vir a todas as nossas províncias. E eu agradeço a compreensão do IJ. Agradeço também a vossa participação nas eleições. Estou em nome da UNITA a dizer muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 É a primeira vez que nós estamos aqui, desde que tivemos esse grande desafio nacional. Um desafio muito, muito, muito importante. Nós todos, todos fizemos tudo para que hoje estivéssemos a governar o país. Obrigado. A sombrinha já puxou, vamos ter calma. Já puxou, muito obrigado. Eu dizia que nós fizemos tudo para hoje sermos governos. Infelizmente, não somos. O caminho, particularmente, me traz uma enorme pressão. Particularmente do setor mais jovem, que me cobra de forma muito forte. Mas eu peço à juventude, vamos ter paciência. Eu estive em Benguela há um mês, dia 6 deste mês. E tive um debate com os jovens, que estavam muito radicais. E que me estavam a acusar de não ter feito aquilo que esperavam. E eu disse aos jovens, vamos tirar leituras daquilo que nós vivemos. Vamos participar mais. E se alguma coisa eu trago para este encontro de proximidade, é um incentivo à participação. Não vamos ficar em casa. Vamos ocupar os nossos lugares. E nós, enquanto partido, nós fizemos os balanços. E nós estamos a organizar melhor. Porque, de facto, as conquistas do poder são melhor por via democrática. As revoluções não trazem bons resultados, companheiros. Não é por esse caminho. Não é fácil. Não é fácil afirmar. Mas não há caminho alternativo. Vamos nos organizar melhor. Melhor. Para o futuro. Nós estamos no risco. Para... Não para os comícios. Nós não viemos para fazer comícios. Isso foi durante a campanha eleitoral. Estamos a usar este momento porque encontramos esta massa. Membros, triangulados, cidadãos. Estamos a querer retribuir. Nós viemos para conversar sentados, de proximidade. Nós viemos para ocupar todas as horas, dos dias que estivermos aqui, para sentar com as várias organizações da sociedade, com as várias organizações do partido, e conversarmos sobre os nossos desafios. Trazemos uma mensagem. Nós queremos ouvir as vossas esperanças, expectativas, a vossa cobrança, as vossas reclamações. Para quê? Para quando sairmos daqui, realinharmos melhor os programas, e irmos de encontro as vossas vontades. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso interesse. Vamos ficar aqui alguns dias. E nesses dias... Vamos visitar alguns municípios. A Bocavo ofereceram-me um mapa da província. Estão-me a dizer que daqui até aos municípios não é via direta, porque as estradas não estão boas. Vamos andar a fazer curvas, curvas, curvas. Paciência. Paciência. Estão-me a dizer que amanhã vou fazer quase 600 quilômetros para ir ao município. Por quê? Porque as estradas estão complicadas. Não faz mal. Vamos fazer. Vamos parar na estrada. Vamos sentir o pulsar das comunidades. É para isso que nós viemos aqui. Mas eu não vou alongar. E eu antes de terminar vou dizer que nós temos um grande objetivo. Nós temos que realizar o poder local. As autarquias locais têm que sair. Têm que sair. A pobreza que nós estamos a ver que está crescendo no país é consequência da falta do poder local, entre outras questões. Entre outras. Mas a corrupção que é grande, ela é grande porque não há autarquias também. A falta da boa escola, a falta do bom hospital, a falta de serviços públicos adequados, é falta das autarquias. Quem nos governa, o partido que está no poder, tem medo de transferir poderes para o povo. Tem medo das autarquias para o povo. É por causa disso que nós estamos a pedir às comunidades. É preciso sair sim a exigir direitos. É constitucionalmente garantido. Temos 164 municípios. O que é que o regime diz? Querem eleições em 164? Querem? Querem? Não querem. Está a dizer o quê? Querem gradualismo. Querem gradualismo porque só há eleições autárquicas lá onde há financiamento do poder local. Agora, de repente, está a dizer que são 581 municípios. Está a brincar conosco? Está a brincar conosco? Está a brincar conosco? Aí está. É o resultado do medo. Ficou só uma lei. Só falta uma lei para as autarquias. Essa lei há cinco anos que já está aprovada na generalidade. Não querem trazer essa lei. Mas nós estamos a ouvir dizer, ouvimos o discurso, a semana passada na Assembleia. O presidente do grupo parlamentar do MPLA está a dizer, o MPLA é o partido do diálogo. O MPLA é o partido da poesão nacional. Vocês concordam? Não! Vocês concordam? Não! 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 Nós sabemos porquê que estão a dizer isso. Nós entendemos muito bem porquê o MPLA está com medo dos sinais que a sociedade está a dar. Nós sabemos que houve uma reunião muito especial durante o dia todo. Por causa da campanha Fiquem em Casa. A campanha do Fiquem em Casa teve muitas ações. Também muitas ameaças aos funcionários públicos. Ou vocês vêm trabalhar ou perdem o emprego. Foi assim que vieram a todos trabalhar. Mas também aquilo que nós não pensávamos que fosse ter tanto apoio, quatro paneles, aquelas ações, são ações de cidadania, sem violência. Sem violência. E nós, vou acreditá-lo claro um pouco, nós estamos a menos aí no fim. Nós vamos trabalhar sem nos cansar. Essa questão da nova divisão política-administrativa é um atentado aos interesses nacionais. É um atentado aos interesses nacionais. Não nos podem andar a enganar. Quem não quer 164, de repente não pode querer 581. Eles estão à procura de fazer o que está a acontecer em Moçambique. Moçambique tem poder local há 30 anos, mas só tem em alguns lugares. E o MPLA está a copiar esse mau exemplo, em vez de copiar os bons exemplos. O povo, para ter dignidade, precisa de eleições autárquicas. E nós temos que mobilizar a nossa força cívica para pressionar quem governa. E dizer, não estamos contentes com o rosto. Não estamos contentes. Eu gostaria de estar enganado. Gostaria de estar enganado. Mas eu, cada dia que passa, começo a concluir que a Angola desenvolvida, a Angola das reformas, a Angola do poder local, só vai existir com o governo da Unida. Infelizmente. 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 E isso não é bom. Isso não é bom. O MPLA está cansado e ia ir para casa. Boa tarde. Se não está cansado, deve cumprir com as promessas que fez. Com toda a campanha eleitoral a prometer o poder local. Se a Unida fosse o governo, este ano nós tínhamos o poder local em Angola, tínhamos devolvido às comunidades o poder. Tínhamos cumprido com a nossa palavra. Assim sendo, eu não vou continuar. Temos audiências. São a nossa espera. É nosso hábito chegar a qualquer localidade e cumprimentar as instituições. Somos defensores do relacionamento com respeito. E, portanto, eu, mais uma vez, vou-vos agradecer a paciência. Provavelmente estão aqui há muito tempo, a nossa espera. Muito obrigado, muito obrigado por terem vindo até aqui. Vou agradecer a Lima, a canção do Boas Vindas, muito bonita. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou agradecer a juventude que é sempre maioritária onde passamos. Muito obrigado mesmo. O país é mais vosso do que o nosso. Vamos fazer tudo para que o país seja mesmo vosso. Vamos fazer tudo. E não posso deixar eu me dirigir aos mais velhos, que aqui estão também. Obrigado porque aqui devem vir. Então, a todos, ou até mais logo. Eu, desculpem, vou agradecer aos motoqueiros que me procuraram. Muito obrigado. Muito obrigado pela negociação que me fizeram. Vamos juntos, já. Tenho a minha coragem. Tenho a minha coragem. As mamães zungueiras que aqui estão, muito obrigado. Tudo de bom, hein? Muito bom. Vamos, é bom. Assim, eu vou pedir que estejam presentes nos entornos parcelares que vão ter lugar. Nós venhamos para vos ouvir. Para sairmos daqui mais ricos em relação aos desafios que a província tem. Esta é uma província poderosa. Poderosa. Não tem motivo para ter os problemas com a gente. Obrigado a todos. Estamos juntos. Até a próxima.